Vida longa e próspera! E aí, terráqueo, tudo bem com você? Eu sou o Nelson Assag, e seja muito bem-vindo ao canal Imagine Mais! Há alguns dias atrás eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando como é possível gerar energia usando um pedaço de isopor. E lancei um desafio para as pessoas deixarem nos comentários qual que era o segredo da geração de energia com um pedaço de isopor. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, acesse o vídeo que está aqui na descrição antes de ver esse vídeo, tá ok? Porque nesse vídeo agora eu vou revelar para você como que é o segredo, aonde está o segredo. Aqui, né, realmente é um pedaço de isopor. Aqui, ó, tem um LED ligado em dois fios e aqui, ó, eu tenho duas agulhas. De modo que quando eu enfio a agulha do fio positivo no lado positivo e a agulha negativa no lado positivo, o LED acende. Né, qualquer lugar aqui que eu fincar, ó, do lado positivo e negativo, o LED vai acender. E eu fiz um desafio falando que isso aqui tem um segredo. É óbvio que tem um segredo porque não existe nada capaz de gerar energia infinita, nada. E agora eu vou mostrar para você qual que é o segredo. Eu vou desmontar aqui esse isopor para você ver. Eu coloquei essa fita justamente para tampar a emenda do isopor, porque aqui são dois pedaços de isopor. Eu vou cortar aqui um pedaço da fita. Vou retirar a fita. No primeiro vídeo eu falei que essa fita era para dar um acabamento melhor, para ficar mais bonito. Mas na realidade é apenas para tampar a emenda do isopor. Eu tentei fazer uma emenda perfeita, mas não consegui. Por isso que eu coloquei a fita para tampar. E aqui, do lado de dentro, eu colei com cola de silicone. E eu tenho aqui, ó, fitas de alumínio. Pedaços de alumínio. E aqui eu tenho a bateria. E coloquei o lado positivo da bateria saindo para cá e o lado negativo saindo para o outro lado. Então, quando o isopor fazia o sanduíche, ele encostava o alumínio no contato com a energia e todo o alumínio ficava energizado. Nessa outra parte aqui, era a mesma coisa. Todo o alumínio ia ficar energizado. Então, qualquer lugar que eu fincasse a agulha, ia acender o LED, né? Porque todo o alumínio está energizado. Aqui, ó, tem duas baterias ligadas nos fios. Na verdade, são três baterias pequenas. Que eu liguei ela nos fios para dar o contato. Nossa, eu não lembro de ter colocado tanta fita assim. Pronto, aqui, ó. Em um dos polos, eu coloquei o fio, né? E coloquei a fita em cima. E no outro polo, a mesma coisa. Só que o outro fio, ele já saiu. Então, o segredo é simples assim. Algumas pessoas acertaram o segredo. Outras pessoas acreditaram que realmente o isopor estava gerando energia. Mas nada gera energia infinita. Não é possível gerar energia infinita. Nem esses vídeos que a gente vê aí na internet. O pessoal fazendo gerador de energia infinita. Tem gente que usa imãs, usa batatas, usa tudo quanto é tipo de coisa. E muita gente acredita que aquilo ali está gerando energia infinita. Só que, porém, não existe energia infinita, tá ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá pra você fazer um experimento desse aí na sua casa e enganar muita gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e marca o sininho das notificações. Eu desejo pra você uma vida longa e próspera. E até mais. Tchau!